Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpites Betfutebol. Estou trazendo mais palpites de futebol para vocês. Palpites para este domingo, dia 8 de maio de 2022. Estamos com 15 palpites para este domingo. E lembrando, se você ainda não é inscrito, clique no botão lá de baixo para se inscrever e ative o sininho para estar recebendo notificações de novos vídeos. E deixe o seu like para fortalecer o nosso canal. E vamos para os palpites. Primeiro jogo pela Bélgica Liga Jubilé, disputa do título. Temos a equipe do Royale Union contra a equipe do Clube Bruges. E o nosso palpite para este jogo, mais de um gol e meio, ou ambas as equipes marcam. Probabilidade, 2x1 casa. E vamos para o segundo palpite. Agora pela Áustria Bundesliga, disputa do título. Temos a equipe do Klagenfurt contra a equipe do Stoogras. E o nosso palpite para este jogo, fora para vencer. Com o possível placar exato, 1x0 fora. E vamos para o terceiro palpite. Ainda pela Áustria Bundesliga, disputa do título. Temos a equipe do Red Bull Salzburgo contra a equipe do Wolfsberg. E o nosso palpite para este jogo, casa para vencer. Com o possível placar exato, 2x0 casa. E vamos para o quarto palpite. Agora pela Inglaterra Premier League, temos a equipe do Arsenal contra a equipe do Ledes. E o nosso palpite para este jogo, menos de 4 gols e meio, ou casa para vencer. Probabilidade, 1x0 casa. E vamos para o quinto palpite. Agora pela Alemanha Bundesliga, temos a equipe do Frankfurt contra a equipe do Borussia Mönchengladbach. E o nosso palpite para este jogo, mais de 2 gols e meio, ou ambas as equipes marcam. Probabilidade, 2x2. E vamos para o sexto palpite. Agora pelo Brasil Campeonato Série A, temos a equipe do Flamengo contra a equipe do Botafogo. E o nosso palpite para este jogo, mais de 1 gol e meio, ou casa para vencer. Para ganhar, probabilidade, 2x1 casa. E vamos para o sétimo palpite. Agora pela França Liga 1, temos a equipe do Oriente contra a equipe do Olympique de Marseille. E o nosso palpite para este jogo, mais de 1 gol e meio, ou ambas as equipes marcam. Probabilidade, 2x1 fora. E vamos para o oitavo palpite. Agora pela Alemanha Bundesliga, temos a equipe do Bayern de Munique contra a equipe do Stuttgart. E o nosso palpite para este jogo, casa para vencer. Com o possível placar exato, 3x1 casa. E vamos para o nono palpite. Agora pela Inglaterra Premier League, temos a equipe do Manchester City contra a equipe do Newcastle. E o nosso palpite para este jogo, mais de 2 gol e meio, ou casa para ganhar. Probabilidade, 2x1 casa. E vamos para o décimo palpite. Agora pela Bélgica Liga Júpilê, disputa do título, temos a equipe do Antiep contra a equipe do Anderlet. E o nosso palpite para este jogo, mais de 1 gol e meio, ou um possível placar exato, 1x1. E vamos para o décimo primeiro palpite. Agora pela Alemanha Bundesliga, temos a equipe do RB Lepsin contra a equipe do Augsburgo. E o nosso palpite para este jogo, casa para vencer. Com o possível placar exato, 3x1 casa. E vamos para o décimo segundo palpite, galera. Agora pela França Liga 1, temos a equipe do PSG contra a equipe do Troens. E o nosso palpite para este jogo, casa para vencer. Com o possível placar exato, 2x1 casa. E vamos para o décimo terceiro palpite. Agora pelo Brasil Campeonato Série A, temos a equipe do Palmeiras contra a equipe do Fluminense. E o nosso palpite para este jogo, mais de 1 gol e meio, ou casa para ganhar. Probabilidade, 2x0 casa. E vamos para o décimo quarto palpite. Ainda pelo Brasil Campeonato Série A, temos a equipe do Red Bull Bragantino contra a equipe do Corinthians. E o nosso palpite para este jogo, mais de 1 gol e meio, ou ambas as equipes marcam. Probabilidade, 1x1. E vamos para o décimo quinto palpite. Agora pela Argentina Copa da Liga Profissional, temos a equipe do River Plate contra a equipe do Platense. E o nosso palpite para este jogo, casa para vencer. Com o possível placar exato, 2x0 casa. Música Música Música